Então bora lá pessoal, vocês vão acompanhando aí Hoje está bem mais cedo do que ontem E hoje eu quero ver se eu consigo achar uma perdiz aí Só vou levar espingarda, não vou levar munição Só vai ser só um tiro só, por acaso eu achar alguma coisa Mas vocês vão acompanhando aí pessoal Vai subir lá para cima, lá em cima, lá perto do morreira Tem uns morros lá em cima, vai encostar lá perto Eu vou pegar descendo para ali pessoal Não sei se dá para vocês verem, mas lá na frente tem uma mata Do outro lado assim Vou atravessar um corvo que tem aqui e descer para lá Porque eu dei uma volta por aqui E aqui acho que não vou achar nada não Vou descer para lá porque geralmente Entre a mata e pasto e tem um corvo lá também É perigoso a gente ter mais chances de encontrar perdiz Eu estou com foco hoje de encontrar perdiz Ontem elas estavam cantando muito mesmo aqui Aqui é um baixadão Em cima tem um brejo E elas estavam andando demais aqui Resolvi pegar um animal aqui pessoal Porque aqui o capim está alto E aí De pé não vai não Só porque como o capim pessoal está caindo semente As perdiz aqui estão assanhadas demais Só que para pegar tem que ser na manha pessoal Porque é fácil não Eu vou subir ali para o pé de cerca Eu vou subir ali para o pé da cerca ali Porque lá eu tenho mais chance de achar Eu vi Vi uma ali atrás Só porque ela não deixou encostar não De longe ela voou Olha a altura que está esse capim aqui pessoal Aí o capim está caindo na semente Aí a perdizada está em cima mesmo Está comendo sem dó Aqui não é uma, duas perdiz não pessoal Aqui é demais Você para assim no pé da cerca Assim uma horinha E você só vê as bichas voando É uma, duas, três É uma atrás da outra Olha aí Acabou de voar uma ali Ali é alambu Sentou lá na frente E geralmente quando elas veem a gente assim também Quando a gente está de animal De longe ela já amuita Se a gente vê ela de longe Ela já amuita Aí só não pode tirar os olhos Depois que amuitou acabou É só encostar O negócio é se ela estiver voando E não quiser parar amuitar Ela voa Ela não espera não A perdiz não é que nem lambu não Vou pegar ali do outro lado ali Que está mais fácil Vou ver se ela está ali na frente Veja Vamos lá. Olha aí pessoal, acabou de voar a lambu aqui, eu nem vi, tá vendo? Aqui o negócio é assim, é o mato tá grande aí você não vê. É, eu acho que eu perdi a perdiz. É pessoal, vou pegar voltando pra trás porque já tá um pouco tarde e eu tô longe de casa. E eu perdi a perdiz, ela passou ali no carreirinho ali correndo voado, ela já tinha me visto. Só porque até que eu decidi animá-la, foi o prazo dela sumir. Capinha aqui tá alto demais. E aqui no rancho agora pessoal, já é 6h45, andei bastante viu pessoal, mas não consegui achar nenhuma não. Na verdade eu vi a perdiz só porque ela não esperou, o capinha tava muito alto. Lambu eu vi demais né, mas meu foco hoje era perdiz. Mas é isso aí pessoal, vai ficando pra próxima. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Então é isso aí, forte abraço, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Vou passar o pano nela aqui, lubrificar. Toda vez que eu chego e dar caçadinha assim, eu passo um óleo no cano, assim no fecho né, pra manter sempre limpo. E assim, em perfeita condições. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.